Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Hernani Jr. E assim como você viu no vídeo aí, a gente vai falar como você pode fazer a ligação de áudio da sua mesa, que nem essa mesa minha aqui, direto para o seu celular, sem precisar do Go Mixer. Bom, para quem não conhece, o Go Mixer é um aparelho que faz a ligação de microfone, violão, guitarra, instrumento, ligação de áudio direto para o seu celular. Mas, muita gente reclama, eu principalmente, não tenho o tutu, o din-din, para poder gastar aí 800 conto, que é o valor que eu vi hoje do Go Mixer, o antigo, né? Porque o novo está mil e pouco, mil e trezentos, mil e duzentos, então é um valor bem alto. E desse jeito que eu vou mostrar para vocês aqui, eu imagino, pelo menos eu gastei aí uma média de 40, vamos pôr 50 reais, eu gastei 50 reais para você fazer essa ligação. Para que você precisa fazer esse tipo de ligação? Às vezes você quer fazer uma transmissão no Instagram, com qualidade, com um microfone, você poderia estar usando esse microfone aqui, ou um outro microfone, ligado na sua mesa, e aí você liga o som da mesa no seu celular, e sai muito legal. Você quer fazer gravação direto no seu celular, sem precisar de uma câmera? Você quer fazer gravações para o Instagram com muito mais praticidade, do que você gravar, editar no computador e depois jogar para o celular? E depois, então, tem várias coisas que você pode fazer com esse tipo de ligação. Bom, e o que você vai precisar para fazer esse tipo de ligação? Três coisinhas bem simples. Um cabo RCA pode ser só duas vias, não precisa ser três. Um, um vermelho e um branco, P10. Aqui, P10, RCA P10, um cabo RCA P10. Você vai precisar de um extensor, eu não sei como é que chama isso aqui, é tipo uma extensão, né? Você liga um RCA aqui e liga um outro aqui para poder continuar fazendo a ligação. Então, uma pecinha dessa. E você vai precisar de um cabo RCA também. Pode ser duas ou três vias, você não vai usar todas. Com essa ponta aqui, que é a ponta de três viazinhas para você P2, tá? P2 com três vias, porque precisa do microfone. Sabe aquela ponta que vem no seu fone de celular, que vem no seu celular? Então, é essa ponta mesmo. Então, a ligação que você vai fazer é a seguinte, ó. Então, vamos esquecer as pontas P10 e a P2. Vamos pegar as pontas RCA. As pontas RCA estão aqui. O que você vai precisar é apenas de dois conectores, um de cada. Então, do lado do P2 aqui com três vias que você vai colocar no celular, você vai pegar só o branco. Só o conector branco. E do lado P10, aqui, você vai pegar só o vermelho. Todas as outras ligações que eu tentei fazer não deram certo. E aí, você vai ligar no meio aqui, ó, o vermelho e o branco do outro lado. Então, tá, ó. Tá pronta a ligação. Aí, você tem agora uma ponta P10. Essa aqui. E a outra ponta aqui para você pôr no seu celular. P2 com três viazinhas, né? Três risquinhos. Então, a ponta P10 aqui tá minha mesa, ó. Tá uma bagunça de fio. Mas aqui tá minha mesa. E eu tô usando essa saída aqui para mandar para essa câmera. Esse áudio que vocês estão ouvindo é já da mesa aqui. Mas nesta câmera aqui, que é uma câmera profissional, tem uma entrada, tudo certinho. Agora, eu vou pegar e na outra saída aqui, eu vou colocar o meu cabo. E aí, tem essa ponta aqui, que eu vou pôr na entrada de fone do meu celular. Então, essa ponta aqui, você põe na entrada de fone do seu celular. E tá pronto. Tá pronta a ligação. Você já pode sair gravando. O gravador do seu celular vai funcionar com o áudio da sua mesa. A sua câmera vai funcionar com o áudio da sua mesa. E vários outros aplicativos. Tem alguns aplicativos, poucos, que eu testei que não deram certo. Então, vai de você ir testando aí qual que vai funcionar e qual que não vai funcionar. Eu já fiz transmissão no Instagram através dessa ligação. Tocando, falando no microfone, com música. Então, deu tudo certo. Ficou bem legal. Ficou muito bom mesmo. Funciona, viu? Pode ter alguns celulares que não vai funcionar. O meu é um J6 da Samsung. Creio que vários modelos Android aí vão funcionar. E essa ligação é pra Android, tá? Você que usa iOS, você se... Não vai dar certo. Então, vamos ver o resultado. Vamos ver como é que fica. Bom, pessoal. Agora, o áudio que vocês estão ouvindo é o áudio do microfone do celular aí. Não é o áudio desse microfone aqui. Eu não fiz a ligação ainda. Só pra vocês verem a diferença. Tá? Olha só. Não tá ligado aqui. Então, o áudio agora é o áudio do celular. Agora sim, vocês vão ver a ligação funcionando. E aí, o áudio que vocês vão ouvir é o áudio desse microfone aqui. O áudio que vocês estão ouvindo aí agora é o áudio desse microfone aqui. O microfone que tá ligado na mesa. E a ligação que vocês estão vendo aí é a seguinte. É essa aqui, ó. Vocês estão vendo o cabo ligado aqui. O cabo, vocês estão vendo no celular. O cabo tá saindo da mesa aqui. Esse cabo aqui é o cabo do microfone. E o cabo que tá saindo da mesa aqui, ele tá dando essa volta. Vai por aqui. E é ligado na entrada aí do celular. Então, o áudio que vocês estão ouvindo aqui agora é o áudio desse microfone ligado no celular através da mesa. Pra vocês terem uma ideia, ó. Esse microfone aqui. Então, é o áudio desse microfone. E pra vocês terem uma ideia melhor, pra vocês não acharem que eu gravei o áudio, depois eu juntei com o vídeo. Olha só. Eu vou abaixando aqui o áudio do microfone na mesa. E agora eu vou aumentar aqui o microfone. Então, é o áudio do microfone. Não tem segredo. Essa ligação funciona. E aí é o seguinte. Você pode fazer qualquer ligação aqui nessa mesa que vai o áudio pro seu celular. Você pode ligar uma música, pode ligar um instrumento, um violão, um baixo, uma guitarra. E aí você pode ligar. Tudo que você ligar aqui na mesa vai pro seu celular. Outra coisa. Você tem que tomar cuidado porque o celular tem uma compressão própria. Então, se você ligar um baixo aqui e achar que o som vai sair perfeito, vai chegar uma hora, se for muito alto pro som pro celular, primeiro que ele vai rachar. Ou se ele não rachar, for muito grave, ele vai comprimir. Então, se você colocar uma música muito pesada, ele vai dar uma comprimida. Não vai ser aquela música perfeitinha e tal. Então, cuidado com as coisas que você vai usar no áudio gravado dessa maneira no celular. Eu recomendo, se você for gravar um baixo, por exemplo, você microfonar o amplificador, pegar o microfone e pôr na mesa. Aí sim vai ficar muito legal. Eu já fiz isso. Fiz, inclusive, live no Instagram e funcionou perfeitamente. Dá muito certo. Então é isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe o seu comentário aí. Caso não deu certo, você tem outro tipo de modelo de celular, você precisou fazer alguma coisa diferente, deixe o seu comentário aí que pode ajudar outras pessoas que também passaram ou estão passando pelo que você passou. E aí, você deixando o seu comentário, as pessoas vão ver e vão resolver esse problema mais facilmente. Eu não consegui testar em vários modelos de celular. Mas eu tenho certeza que isso vai dar certo sim. Se você tem alguma dúvida também, já deixa aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder todos vocês, na medida do possível, né? Já deixa a sua curtida. E lembrando, se inscreve que sempre está rolando vídeos muito legais aqui no meu canal. Beleza? Um abraço para vocês. Até a próxima. E falou!